E aí pessoal, Alves do Porquê chegou e bem, eu tô aqui com um novo vídeo pra vocês, o segundo episódio de Alvesia junto com o Patruchy. Patruchy, mano, parece retardado que não sabe ler. Mas eu não sei ler, mamãe não me ensinou. Caraca, pra que isso? Caraca, eu vi você pulando feito bosta ali, feito retardado. É, eu tentei pegar um bolo. Então galera, estamos aqui com o segundo episódio de Alvesia e... Patruchy, você quer explicar as coisas das vidas? O que tem que explicar? Não sei, o que aconteceu? Você quer explicar sobre a série? Pra quem não assistiu o último episódio? A gente tem que salvar o mundo de todo o mal. Salvar o mundo e salvar a manhinha! Ó, que manhinha? Não existe manhinha nessa série, sai? Não existe, sim. Toda série existe manhinha, não. Toda série existe manhinha. É tipo assim, ó, a gente tem que livrar esse mundo de todo o mal e amém. Amém. Se você não fizer o primeiro episódio, você assiste. É, passa no episódio ontem. Passa no episódio. Passa no canal ontem. Exato. Passa no canal ontem não, não. Hoje mesmo, só aqui no episódio de ontem. Basicamente. Então, olha só. A gente pegou bastante pedra e conseguimos ferro, que eu peguei, né? O Patruchy ficou pegando o quê? Madeira. Madeira e umas pedras. Fazer o quê, né? Então eu peguei um pack 34 pra gente tentar ir pra aquela ilha dali, que eu não sei se vai dar o suficiente. Eu acho que não vai dar não, Patruchy. Acho que dá sim. Você tá com quantas pedras? Agora? Você quer o número real? Quero. Mentira, eu quero imaginar. Eu quero imaginar. Eu tô com I pedras, então. I pedras? I vezes não sei quanto para multiplicar e dar o valor total de pedras. Exato. Você tem um pack 24. Eu tenho dois packs de madeira, qualquer coisa. Relaxa. Aí a gente vai gastar madeira. Madeira dá pra plantar, né, mano? Acho que eu tô chegando. Eu acho que não vai precisar de tanta pedra assim, não. Eu pensei que ia ser mais. Pensei. Eu pensei que ia ser mais. Minha voz saiu fina, né? Saiu muito. Que criança. Então, olha só. Que criança. Que criança. Olha só. Drop the base. Espera. Pode falar agora. O que é aquilo ali embaixo? Eu acho. Ah, amor. Eu também acho que é amor. Alguém tem spray para tirar de perto de mim? Por favor. Que nojinha. Que nojo. É que um abaqui, sem dúvida. Acho que eu tô chegando. Tem um baú nessa ilha aqui. Ah, tem que ter, né? Senão ia ser meio inútil. É verdade. Pensei que ia ter alguma coisa legal. Mas não que não seja legal. Meu canal, né? Ah. Nossa, o resto do canal. Mentira, a gente não tá falando de lixo, né? É, não tá falando do seu canal. Então, não estamos falando de lixo. Caraca. Patrick, você precisa que você traga pedra para mim. Eu tô meio que pegando outras coisas. Tá, não. Volta aqui. Volta, volta. Tá, tô pegando pedra. Relaxa. Tô descendo aí. Tô usando... Eita, é. Calma aí. Tô usando nada. Tô usando game mode. Tô usando game mode aqui, ó, galera. Game mode. Vai. Eu vou plantar as árvores. Você não plantou não, né? Buraco. Não, cai. Você não plantou as árvores, né? Não sei. Acho que estão no baú. Não, teve umas aqui no chão. Pronto, plantei. E essa árvore aqui de cima não some, por sinal. Vai, tô descendo. Cadê você? Tô pegando ferro e pedra. Onde é que você tá? Ah, dentro da caverna, Malu. E da pedra. Pedra. Calma. Irmão, topeira. Isso. Caveira. Não, é topeira. Caveira, topeira. Quase que eu caí, feito um idiota. Não que eu não seja. Jota você é, né? É o bullying aí, galera. O bullying começa quando você dá... O bullying começa quando você analisa do tamanho de um avião. Caramba. Patrux, às vezes eu paro e penso. Eu paro e me pergunto assim. Por que eu falo com o Patrux? Aí eu lembro. Ah, porque a gente grava aquela série lá. Eu vou me matar porque eu tô sem correr. Então, é uma coisa genial a se fazer porque não tem comida nessa ilha. Exato. Nem pra eles deixarem, tipo, a maçã. Eles não falaram nada sobre ficar se matando, entendeu? Então a gente pode se matar e salvar o mundo e salvar a manhinha, né? Não tem manhinha, cara. Ah, irmão topeira. Cadê a mãe topeira? A gente é irmão órfão. O que aconteceu com a manhinha? Morreu. É isso? É a história de manhinha? É. Que triste. Tem mais 27 pedras, se você quiser. Não, acho que dá pra eu chegar aqui com essas 34. Tomara. Se não chegar, eu choro. Mas eu acho que dá. Se você quiser vir já. Deixa eu só terminar de cavar essas pedras aqui pra deixar a ilha mais bonita, né? E se eu não deixar? Não, tudo bem. Aí, cheguei. Aí, lava, 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 lava. Você achou lava? Achei. What do I challenge? Make it to the... Puta, dá pra fazer um girador de cobblestone agora. Meu Deus! Temos um challenger, Patrux. É? Aham. Qual que é? Você vai querer ver. Eu só vou aí pra ver se tem lava, né? Aí a gente vai fazer o challenger. Eu vou, enquanto isso, deixar fazendo mais ferro. Tá bom. Ah, eu tô vendo a lava daqui. Então, dá pra fazer um girador de cobblestone. Quer que eu faça? Não, a gente não precisa. A gente tem bastante pedra nessa ilha. É, mas você já percebeu que isso daqui é um mundo inteiro, né? Não, mas tem um mundo inteiro afora, Patrux. A gente pode explorar esse mundo. Um mundo novo. Mundo ideal. Um mundo ideal. Um mundo que... Esse é Aladdin, tá? Vamos. Não, eu prefiro um mundo novo de aventuras, onde o perigo é bem maior. Calma aí, você tem o que? Hora de aventura? É Pokémon, mano. Ah, tá. Ai, que uma babaca, sem amor à vida. Vou fazer um girador de cobblestone, porque você não manda em mim. Não precisa! Precisa sim. Ai, você é um inútil, hein? Ai, que legal. Ficou bonito o que você fez aqui. A passagem pra começar a ponte? Aham, ficou bonito. Você não começou a ponte aí, né? Não. Você é uma babaca, minha mãe. Tá ali em cima a ponte. O que que tinha naquela ilha? Você tem um challenger pra gente fazer. Ah, é verdade. Vamos fazer agora? Vamos embora. Então tá. Só que eu tô com fome. Eu não sei se eu me mato. Vou matar aqui. Barra kill. Beleza. Então a gente tem um challenger pra gente fazer, que eu não sei se a gente vai conseguir concluir, porque ele é meio complicado, Patrux. Quer ir lá? Sentir fraqueza, sentir fraqueza. Também tô sentindo firmeza. Vamos. Eu não falei firmeza, eu senti fraqueza. Não, firmeza. Vamos embora. Aquela deve ser a casa da bruxa. Será? Bom, galera, eu dei um corte bem rápido, porque... Ela espirrou, voou catarro, né? É, foi basicamente isso. Então, eu estou com rinite, porque eu tenho rinite alérgica. Então, eu estou sofrendo, porque eu tenho alergia à poeira. Cadê o Patrux? Tá atrás de mim? Tô. Tá. Vamos. Caiu. Caraca, água. Não. Não me diga. Nossa. Aí, ó, o challenger. Você viu aí? O que que tá escrito na placa? Porque eu não li. Só sei que é challenger. Nossa. Water way challenge makes you the end. É um labirinto de barquinho. Vamos embora. Pro bar. Acho que dá pra a gente completar assim. Nossa. Acho que eu já vi o caminho. Ah! Ah! Como que você atravessou, Vé? Eu não sei. Patrux, eu tô morrendo. Meu Deus, eu cheguei. 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 No final do labirinto. Eu tô tentando. Eu tô tentando. Eu queria ler o que tá na placa. Calma aí. Eu caí. Eu não sei como, mas eu passei reto. Tá escrito detur, que eu não sei o que significa. Ah! O que que significa detur? O tour? Detur. O tour. Detur. Eu não sei como, mas eu passei direto o labirinto. Eu nem passei o challenger direito. Eu não sei. Mas é uma ponte. Vou passar aqui o checkpoint. O que que é isso? A gente fez uma casa à toa, eu acho, né? Eu também acho que a gente fez à toa. Todos os tipos de música. Vou colocar uma música. Todos os tipos de parques. Vou colocar uma música. Vamos botar aqui esse aqui, ó. Eita, tirei. Não adianta muito eu desligar a música do Minecraft. Eu também desliguei. Vai. Podemos passar agora pelo outro labirinto, Monquise, como é profissional em labirinto, né? Simbora pro bar. Tem um negócio ali, ó. Calma aí, Patrux. Parecia um gato no cio. É, eu percebi. Mas eu acho que eu fiz de um jeito mais inteligente, Monquise. Você saiu pela água, né? É, eu não usei o barco. Eu usei o barco. Eu sou muito idiota. Barra TP, Patrux08. Tem um diamante e pedra. É, acho que a casa era importante, sim. Por quê? Porque, ó, tem outro baú ali, ó. E tem um naquela ilha lá na frente. Tem uma placa ali, ó. Eu quero ler aquela placa. Você quer ler a placa? Você é boba? Não é. Detour, que eu não sei o que significa até agora. Eu vou tentar chegar naquela ilha ali, ó. Acho que não dá pra chegar, não. Tem quantas pedras aí? Se eles me deram, 64. Ah, então é bastante. Acho que dá pra chegar, sim. Ó, eu tô tentando chegar no baú aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Dois aros, um whey bale e cookie. Cookie. I got the cookie. Vai. Oi? Tem outro baú ali do lado de lá. Eu esqueci de dar uma olhada. Vai lá, então. Só que eu não sei se eu vou conseguir passar. Consegue, eu confio em você. Meu Deus, eu vou ter que subir agora. Tô escutando a música do Minecraft. Não, não. Porque eu tiro. Não, eu esqueci de tirar. Mas tudo bem. Tá bem baixinho mesmo. Nossa, a ilha tá longe ainda. Ainda? É. Caramba, a gente pode pegar madeira, que a gente tem bastante. Não, não. Eu tenho ainda 40 aqui. Depois, tipo, guardadas. Será que dá pra chegar? Ah, se não der, eu me mato. Ah, se mata, então. Se mata, então. Não, vai dar. Ai, meu Deus. Se mata, então. Ó, eu consegui leather. Nossa, tem outra ilha depois da ilha. Tem muitas ilhas pra gente explorar. Eu sei. Será que vai ter outros desafios assim? Acho que eu quero saber como a gente vai voltar pra casa. Andando. Aqui tem muito ferro lá. E a gente tem espaço. Achei a casa da bruxa. Tá onde? Ali. Tá ali em cima. Vai, vira pra direita. A gente tá bem próximo da casa da bruxa, Patrux. E tem uns manicards ali naquela ilha ali. Caramba. Deixa eu ver. Ah, temos isso aqui e tem um livro ali. Opa. O diário. É, eu tô com um book and kill aqui. Ah, ali é o pântano. É o pântano? E aqui tem escrito uma coisa. No pântano geralmente tem a bruxa, né? É. E aí? Nesse livro aí que eu destaquei. Ah, era o diário desse cara que morreu aqui. Não, teve outro também. Teve outro? É. Aonde? Ah, eu destaquei aí. Tá com o nome? Ah, é um livro vazio. Clica nele. Ih. Eu falhei com alguma coisa assim. Eu só li o início, então. Eu falei, mano. É, é o mesmo livro. Tipo, o cara deixou o arquivo bruto e o livro finalizado. Boa. Então, galera, eu vou deixando o vídeo por aqui. Pelo visto, a gente já tá próximo da casa da bruxa, que a gente tem que destruir a casa da bruxa. A casa da bruxa. E pegar as chaves de redstone. Então, eu me matei aqui já, porque a gente não tem bloco de qualquer jeito pra ir na casa da bruxa nesse episódio. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Se vocês tiverem gostado, deixe o seu like e o seu like aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Olha, tem uma outra ilha ali. Shhh.